Fala pessoal beleza? Tô de volta para mais um vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Bom pessoal, saiu o episódio 17 de Super Dragon Ball Heroes, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acompanharem o capítulo. Bom, o capítulo começou como parou o anterior, com o Hatsu, depois de matar os armas com um poder assombroso. Ele joga uma espécie de bola de energia em todos os guerreiros. Então, depois de receber todos os ataques, os guerreiros ficam extremamente abalados, porque o ataque, além de jogar eles no chão por causa da gravidade, explode tudo. E aí, Piccolo diz que aquele poder pode acabar com todo o universo. O Jiren diz que não vai deixar, enquanto que o Hit diz que tem trabalho a fazer. Os dois partem para cima do Hatsu. Só que acontece o seguinte, os dois estão tendo uma luta razoavelmente equilibrada com o Hatsu. E o Goku tem uma ideia, ele chama o Vegeta e pede para fazer a fusão do Godita. O Vegeta sempre naquela de relutar, mas aí os dois acabam fazendo a fusão, nascendo o Godita. O Jiren e o Hit se afastam, o Hatsu vê o Godita e diz que ele era mais divertido. E o Godita olha dizendo que ele era Goku mais Vegeta. E que era o Godita. E aí, a luta vai ficar para o próximo episódio. Bom, a minha opinião, e até, quem estiver assistindo esse vídeo pode deixar aí a opinião de vocês nos comentários. Creio eu que pode soar um pouquinho incoerente. Por quê? Porque a gente, pegando como referencial o Torneio do Poder, O Jiren lutou e venceu de forma tranquila. O Goku e o Vegeta na forma Super Saiyajin Blue. O Vegeta na forma Super Saiyajin Blue Evolution. E o Goku na forma Kaioken 20 vezes Super Saiyajin Blue. Então, o Jiren é superior a esses dois poderes. Claro que a fusão intensifica também o poder. No entanto, ele e o Hit estavam lutando juntos contra o Hatsu. A gente sabe que o Hit, no primeiro torneio, entre o sexto e o sétimo universo, Foi derrotado pelo Goku Kaioken 10 vezes. Mas, até o Torneio do Poder, ele teve uma evolução. Ele conseguiu aumentar o salto do tempo dele. Ele conseguiu lutar boa parte, causando uma certa dificuldade. No Jiren, uma dificuldade até maior do que o Goku Super Saiyajin Blue Kaioken 20 vezes. Conseguiu? Eu não estou contando a luta do instinto superior. Estou contando somente a luta do Super Saiyajin Blue Kaioken 20 vezes. Se você somar os poderes do Hit com o Jiren, Serão, ao meu ver, maiores do que os poderes do Goku e do Vegeta. É claro, como eu disse, a fusão intensifica esses poderes. Então, pode ser que, ao se fundirem, eles ganhem um acréscimo. Mas, como o Jiren e o Hit aparentemente perdem para o Hatsu, Eu acho que o Godita, sozinho, não vai conseguir vencer o Hatsu. Talvez o Godita, unido a todos os outros guerreiros, Quem sabe, possa ter uma chance. Mas, creio eu, que no final das contas, o Zenyosama, Que deve decidir a luta contra o Hatsu. Porque a gente sabe que o objetivo do Hatsu é derrotar o Zenyosama. E esperar o que vai acontecer no próximo episódio. Mas, em todo caso, foi um episódio rápido, Mas está cumprindo alguns fanservice. Como, por exemplo, fazer Jiren, Hit e Goku lutar do mesmo lado. Eu gostaria que fosse algo mais longo, mais completo. Mas, está dando um aperitivo, para quem sabe, De forma canônica, no futuro, A gente possa ver, Essa festa toda que a gente está vendo. Bom pessoal, é isso. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, E apertem o sininho, para as próximas notificações. Até mais.